Já pensou ter um jardim ou uma horta nas portas da tua Kombi? Eu sou a Michele Projeto Dependendo Pelo Mundo, eu sou o Ifo, estou aqui gravando e a Pants Pig está aqui, do lado, sempre que conferindo E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre um pouquinho sobre o nosso jardim, a horta e sobre a forração das portas aqui do salão Inicialmente isso aqui não estava planejado, nem isso aqui, nem essa parte aqui Eu só tinha feito essa forração, essa forração das portas Do que é que é feito essa forração? A mesma coisa do teto, é um compensado naval, ou marítimo, ou um compensado naval virola É uma madeira de 4 milímetros, um chamou de uma madeira, outro chamou de outro Essa madeira aqui foi o que sobrou também do nosso teto, então nós revestimos essa porta do salão e aquela porta do salão Vamos instalar agora aqui a forração das nossas duas portas, ó, pantera saindo debaixo da Kombi, estava na sombra Instalar essa aqui que tem uma mesa e essa aqui que só tem a parte de cima para colocar flores Aquela também tem, mas também tem mais uma mesa Antes de fixar elas, o que nós vamos fazer aqui? Vamos meter aqui esse isopor, eu acredito que não vai fazer muita diferença Porque a nossa Kombi, ela está cheia de janelas, então pode amenizar um pouco, mas acho que não vai fazer muita diferença Como é que eu estou fazendo aqui para esse isopor parar aqui e ele não cair? Duas coisas que nós fizemos aqui, deixamos ele bem na medida para ficar justo E eu numerei, né, porque esse aqui já faz tempo que eu forrei ela, né Então eu tinha numerado 16, 17 e 18, eu comecei ali, no 1, no 2 e no 3 Depois fiz toda a forração e aqui terminava, por isso que eu numerei que é para saber onde é que é cada uma E como é que eu faço para deixar aqui? Nós não usamos, ó Nós não usamos cola de sapatiro para colar o isopor, nem aqui nas portas, nem no teto da Kombi O que é que nós estamos fazendo? Ó, estamos usando aqui fita dupla face e eu já coloquei aqui Nos 4 cantos, opa, essa aqui já meio que saiu Vou ter que arrumar ela, já arranjar ela aí, essa aqui está, essa aqui também está Por que é que nós estamos usando essa fita dupla face? Porque se algum dia, ou por algum motivo, quisermos um dia limpar ou trocar aquilo ali Ou trocar o mesmo, o mesmo, esse isopor aqui É só tirar que vai ser com muito mais facilidade Agora imagina, está tudo colado ali, como é que é que tirar esse isopor e ficar tudo muito mais sujo ali na porta Então nós já estamos pensando nessa possibilidade do dia da manhã tirar esse isopor Então vamos colar assim, que fica muito mais prático Ou como é que é fácil de instalar ele? Vou meter aqui agora, ó Essa aqui vem pra aqui E agora, só venho aqui, ó Encaixo ali dentro Que ela já está na medida E pronto Ó, está pra ver agora É só cargar bem aqui nos cantos Pronto Ó, bem instalado aqui desse lado E esse lado também Eu deixei aqui um pouco mais comprido Aqui nas pontas que vai ficar aqui dentro E aqui em cima Só com a fita dupla face Então agora Vou instalar aqui essa forração da porta Essa aqui é a parte de trás dessa forração aqui dessa porta Agora já marquei aqui, ó Bem aqui na parte de cima Já fiz aqui um furo com uma broca bem fininha Esse furo aqui Ele vai bater aqui nessa parte aqui da porta, ó E como essa parte aqui é essa parte aqui mais redonda Então não tem problema do parafuso O parafuso nunca vai furar essa parte de fora O parafuso que eu vou usar aqui, ó Acho que é esse aqui Eu começo com ele como parafuso capetinha Parafuso capetinha Ele tem chave estrela, né Aqui na ponta dele E a ponta tem uma alto brocante, né A ponta dele Então ela já fura na lata Olha como é que ele é Então agora eu vou fixar ele agora ali Já furei tudo aqui A lata da Kombi Em cima Na lateral E dois só embaixo Nesse lado aqui Da porta eu não meti nada Porque é muito fininho ali Eu tenho medo de errar O que é que eu fiz? Meti aqui fita dupla face De cima Abaixo Então agora eu vou encaixar E vou colocar agora essa forração já aqui Por que é que nós colocamos essa madeira aqui Não Um MDF Um MDF também E outra Como é que chama a outra? Aquela mais cartolina, né Não lembro É um que é usado na interesse É um que é usado nas Kombis original Nós colocamos aqui porque assim A Kombi entra água Na nossa casa ela entrava água Hoje já não entra água pela janela Então a água entrava por aqui No caso pela porta Por aqui escorria E também entrava água pela janela E escorria E então essa madeira A probabilidade dela apodrecer Era muito grande Então nós colocamos aqui E envernizamos também as duas fora O que é que nós sempre fazemos Envernizamos nas seis faces Envernizamos aqui Atrás Aqui nessa face aqui de baixo Na de cima Nesse lado E nesse lado Então selamos Depois a Michel deu a ideia De criar aqui uma mini horta Um mini jardim Nas portas da Kombi Essa mini horta Como é que nós fizemos Um compensado naval também Esse aqui dessa vez É de um centímetro Nós fizemos a moldura Medimos mais ou menos A largura que nos atendia Porquê? Porque uma coisa que tens que saber É na hora que fecha isso aqui Se isso for Deixa eu abrir aqui Se for muito grande para cá Vai atrapalhar quem vai ali sentado Então nós deixamos Uma margem boa Para a pessoa que for ali sentado Não incomodar aqui E na hora que puxar a cama também Isso E a altura Essa altura aqui também Tem a ver também Com a altura Da tua cama Então nós deixamos bem em cima Para quando a cama estiver aberta Isso aqui passar por baixo E também quando estiver na posição cama Michel não bater aqui com o pé Então deixamos bem justinho aqui do lado Aqui inicialmente nós tínhamos a corda Começamos com corda aqui Ficava bonito Isso tinha uma corda Fio de sisal Fio de sisal Tinha aqui o fio de sisal Nós tiramos o fio de sisal Porquê? Eu amarrei numa ponta e na outra Ficava bonito Mas passados uns dias ele murchava Alargava Alargava e ficava aqui embaixo Ele ficava murcho lá Daí ele ficava para baixo Ficava aqui Ele não ficava esticado Não O que é que nós fizemos? O mesmo esticador Que nós usamos nas cortinas Temos um do lado e do outro lado Mais dois camarões Como é normal Que nós usamos aqui E uma arruelazinha Que a gente usa nas portas Para dar um acabamento Para ele não ir para lá Então agora ficou aqui As coisas não caem E isso aqui faz força Como isso aqui tem arame por dentro Ele estica Ele tem arame por dentro Ele joga as plantas para trás Então essa porta ficou Aqui ainda não sabemos O que é que vamos colocar aqui Em princípio vai ficar assim Nós queremos deixar um quadro Uma mensagem Uma coisa qualquer Que queremos deixar aqui desse lado Outra coisa também que eu fiz agora há mais Entrava muito pó Para o baixo Aqui Quando a gente anda A estrada de chão Eu meti uma borracha agora Em cima Para quando fecha aqui Ela sentar aqui em cima Veda né É para ajudar bem aqui Nessa parte Pronto Veda e ajuda A não entrar no pó Já fizemos alguns Trânsito de estrada de chão E ajudou Passando aqui para o outro lado O mesmo sistema De um centímetro Fizemos aqui a nossa moldurazinha Tudo arredondado E aqui a mesma coisa Para ter o cuidado De não deixar ela muito para cá Para não bater Quando estivermos na parte de dentro Como é que nós fixamos Tanto essa como essa Como tu podes ver Fixamos aqui Com os parafusos Na porta né E de lá De trás para a frente Dessa compensagem A gente tem os parafusos Uns parafusos também Para fixar ela Então ela ficou bem fixa E além da cola Que nós usamos também Muita cola aqui Cola e parafuso Fixamos as duas O mesmo sistema do esticador Para as plantas As plantas ficam aqui Ainda não está terminado o jardim Que a gente já falta acabar aqui Está tudo provisório ainda Está provisório ainda E além disso aqui Nós criamos uma mesa Uma mesa para quê? Inicialmente era para fora Para usar ela aqui fora Mas Acabamos Desenvolvendo ela Para trabalhar do lado dentro O que é que acontecia? Essa madeira Ela ficava assim batendo Quando a gente viajava Então a gente comprou um elástico Esse elástico Que vende em loja de caminhão Para o tolo Principalmente para o tolo Que já vem Eu Nem é marinado Está aqui na mão Só passei ele aqui Estico Ele para cá Prendo aqui nessa Nessa parte aqui da porta Que é um limitador que tem Que não tem esse limitador E a madeira Já não bate E isso aqui tem outra função Quando tem muito Quando está muito vento Tiro ele daqui E passo ele no espelho E para evitar que a porta Venha para cá Essa aqui hoje Como não tem Falta colocar uma aqui Ela soltou daqui Bateu lá e as forças Caíram Então vamos ter que ter mais um sistema Aqui também Para depois amarrar ela aqui Para elas ficarem abertas Assim enquanto ele é vento Aconteceu muito na praia Por causa do vento da praia Lembras? Na praia lá em Garopaba Então Como é que essa mesa é? Ela foi o mesmo sistema Nossa parafusamos tudo De trás para a frente Ela sobe aqui Tem que abrir aqui o maníbulo Devemos cortar um pouco Essa Manivela Essa Asta aqui para abrir a porta Aqui no sistema Que se chamava Abertura de porta Devemos cortar um pouco Para não bater aqui Nem bater aqui Levou duas dobradiças Nessa mesa Mostra aqui por baixo Deixamos bem reforçada Colamos duas madeiras Ficou bem reforçada A parafusamos para lá Aqui tem um pé Feito com velcro Que ele vai aqui escondido Ele vai aqui E vai aqui Aqui tem uma Uma tramelema É uma tramelema Tipo um ganchinho Para trancar ela Para puxar Esse aqui Ela aqui Serve de apoio Essa mesa aqui Ela fica bem firme Ela fica bem boa Para fora também dá Mas olha de lá para cá A gente fica Meia empinada Mas dá para utilizar Aqui fora Dá para utilizar também Aqui fora Com alguma coisa Dá um exemplo Sei lá Vamos ter aqui A vassoura aqui em cima Dá para utilizar com qualquer coisa Cozinhar aqui Fica de apoio Fica de apoio Porque o nosso fogão Ele sai de lá Dá para usar aqui Então fica como uma mesa de apoio Mas nós projetamos essa mesa Principalmente por um motivo Que eu vou mostrar agora O que que acontecia É agora vou mostrar Vou mostrar aqui Como é que funciona Pantera Pantera Pode ficar aí Que ela Esse sistema automático Está pronto para a Pantera Ficar dormindo E gravando E mostrando ao mesmo tempo Então Vem para cá Vamos mostrar agora Já estamos aqui A Pantera é pig É custar muito calor E já é final do dia Já é final do dia Olha o que nós falamos aqui Grava dali para dentro Grava daqui para dentro Para ver aqui Ó Estás a ver? Não bate aqui Se ficasse muito baixo Quando a cama estivesse armada Podia bater E também quando estivesse dormindo Ela ia ocupar muito espaço para cá Então o pé ia bater Então Tem que atentar aqui a isso Nós temos ali uma mesa Nós ainda vamos mostrar essa mesa Que a mesa vai encaixada ali Mas quando está no modo cama Imagina o Michel quer dormir mais cedo Ou eu quer dormir mais cedo Alguém quer ficar aqui trabalhando Se a cama estiver aberta Não dava para usar a mesa Então essa mesa foi projetada Principalmente Para trabalhar do lado dentro O Michel vai aqui do lado Grava desse lado aqui Ó Ela vem E ela encaixa A porta fechada A porta fechada Nós já falamos com o nosso porta Peniques No que é que ele nos ajuda Já tem um vídeo falando sobre ele A minha perna Cabe bem aqui embaixo E agora Vou chegar mais para trás Espera Pronto Cheguei mais para trás Normalmente eu ponho aqui uma mão E o computador fica aqui E o computador fica aqui Eu abro aqui Para correr um vento Esse nosso cooler Ventilador Eu joguei um pouco de vento Para ficar nas minhas costas Ajudando a ventilação E eu fico aqui trabalhando Fico trabalhando Olhando do jardim Olhando lá para fora Vento lá para cá Michel Para ver Filmei De dentro para fora Sim Ó Fica assim Desse jeito que está aqui A minha perna fica tranquila Aqui embaixo E aqui embaixo Tem o tal A tal perna Que as minhas pernas Como ficam no centro Ele fica no centro E elas não batem ali Fica justinho E o nosso porta Porta potes Também Ficou bom aqui dentro Ele virou um banco Ficou certinho E eu vou afirmando lá para cá Então eu fico trabalhando E fico trabalhando aqui Ficou muito bom Então Se a gente quer abrir Avisar a Michel quer sair O computador Ele vai junto Para fora E abre aqui Então basicamente Essas nossas duas portas Elas ficaram muito funcionais E muito boas Para guardar Para tirar É bem simples também Se tira de cima Tira aqui de baixo Ah E essa porta Isso aqui também Ficava batendo muito Na viagem Na estrada de chão Então Como ele fica aqui fixo Como tem velcro Para segurar ele Só para segurar Segurou aqui Joga ele para cá Para dentro Fecho Fica aqui embaixo Passo o talo elástico Estamos aqui E pronto Fica assim Está guardado E ficou guardado Para nós ficou Muito Às vezes tem guardas Para dormir Sei lá Uma chave Um celular aqui Então ajuda muito Para colocar essas coisinhas Porque aqui não tem janela Né? Esse aqui é só vidro É só vidro Então é seguro É só vidro Aqui ó Então esse vidro Não é sempre fechado Então nós utilizamos assim Temos ajudado muito Outra coisa que eu fiz Foi a borracha igual Aquela ali Para evitar o pó Entrado E basicamente Essa foi a nossa furação Das portas aqui do salão Bem simples Bem simples Está funcional Espero que tenhas gostado Agora só falta arrumar o jardim É Agora só falta arrumar o jardim Essa coisa já é parte da Michal Que ela vai fazer Só vou ajudar Espero que tenhas gostado aí do vídeo Se não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações E Te esperamos aí no próximo vídeo Ou algum lugar Desse mundo por aí Né? Até Já